Então você tem duas opções como empresário Ou você trabalha para sobreviver Ou você trabalha para crescer Estou fazendo coisa operacional Coisa que meus funcionários deveriam estar fazendo Estou trabalhando para sobreviver Para pagar as contas Passar o mês e tirar um dinheirinho desse tamanho Todos os meses Estou trabalhando para crescer Opa, estou levando o nível da minha empresa O que eu tenho que fazer para crescer a minha empresa? Eu tenho que fazer todas as tarefas Que você como empresário faz Você tem que olhar para isso Olhar para essas tarefas E fazer a seguinte pergunta Cara, o fato de eu estar fazendo isso aqui Vai melhorar a empresa para daqui a um ano? Ou vai fazer eu sobreviver Pagar as contas e passar o mês? Essa é a pergunta que você tem que fazer Toda vez que estou com o telefone na tua empresa E você atendeu o telefone Você tem que se perguntar Eu atender esse telefone Vai melhorar a realidade da minha empresa para daqui a um ano Ou vai fazer eu pagar as contas no final do mês? Fiz uma venda de um produto Fiz uma venda de um serviço Melhora a minha empresa para daqui a um ano? Ou faz eu salvar um mês e pagar as contas e sobreviver? Esse é o exercício que todo empresário deveria fazer Olhar para as tarefas e pensar Isso mantém, faz eu sobreviver Faz eu pagar as contas Ou melhora a minha empresa para daqui a um ano? Se melhora é para você Se só sobrevive Não Passa para alguém Treina alguém Tchau Tchau Tchau